O deputado paranaense Fernando Jacobo, presidente do PL, aqui no nosso estado, assinou o requerimento para a instalação de uma CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, sobre os atos ocorridos em 8 de janeiro. O deputado afirmou que é importante identificar as pessoas que estão por trás das invasões e depredações que atingiram os prédios dos três poderes em Brasília. Jacobo alega que tem laranjas presos e pagando por um crime que não cometeram. Segundo o deputado, a maioria das pessoas que estava lá na capital federal apenas para fazer uma manifestação e que a situação saiu do controle por causa de infiltrados que precisam ser identificados e punidos. O deputado também alega que as autoridades da área de segurança que negligenciaram a ação dos vândalos também precisam ser responsabilizadas. Jacobo afirma que mais de 160 assinaturas de deputados e senadores foram coletadas e, portanto, já há condições de instalação da CPMI, mas a abertura dela depende da autorização do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas. O deputado Jacobo garante que a postura dele vai seguir uma decisão do partido que é possível que toda a bancada do PL, que é composta por 99 deputados, assine esse requerimento. Outros dois deputados do PL do Paraná, o Felipe Barros e o Vermelho, já assinaram esse pedido. Então, nós temos três nomes entre a Câmara Federal na Casa de Leis Paranaense, na Câmara dos Deputados, que já afirmaram isso. A gente lembra que também precisa tramitar pelo Senado, porque estamos falando de uma comissão mista. Não é uma CPI, é uma CPMI mista, porque ela une os trabalhos dos senadores com dos deputados federais. Por isso, depende ali de uma grande angariação política para que, de fato, seja instalada. Mas não basta só as assinaturas, não bastam só as assinaturas. Também é necessário que Pacheco se manifeste favorável a isso. E aí que fica a movimentação e a pressão política para que ocorra. Olha, você tem que, primeiro, antes de mais nada, Bia, você acerta com relação à questão da tramitação. Mas os deputados que hoje estão pedindo CPMI sobre esse assunto, eles precisam primeiro se unir. Você tem mais de uma frente ali no Congresso Nacional, Bia, de deputados pedindo e colhendo assinaturas sobre o tema. É importante que, antes de mais nada, eles consigam ali se entender. Porque antes o interesse individual de presidir essa comissão, porque, normalmente, quem propõe a CPMI, Bia, acaba tendo mais chances de presidir a comissão depois. Então, antes dessas disputas individuais, é importante que eles não esqueçam a importância do tema. Porque a gente já começa a perceber uma operação abafa. Por isso que a Bia chamou atenção aqui para o papel do Rodrigo Pacheco. Porque um dos caminhos dessa operação abafa pode ser o presidente ali do Senado segurando a tramitação desse pedido dessa CPMI. Então, além de você ter membros do governo tentando esvaziar, impedindo que mais pessoas assinem, você já não teve nenhum membro do PT, se minha memória não me falha, assinando esse pedido de CPMI, porque eles também têm medo de que forma ela vai acontecer e, principalmente, quais são os problemas de omissão que serão apontados. Porque é isso. Muitos se atacaram ali no começo, quando aconteceu aquela tragédia no 8 de janeiro. Se atacaram, falaram do que os manifestantes fizeram. Mas é importante também entender o que as autoridades públicas que estavam ali investidas de responsabilidade não fizeram. Então, fique esse alerta para que os nossos senadores, nossos deputados participem sim, que eles se integrem sim, que eles assinem, caso eles entendam relevantes. E caso eles entendam que não é relevante, eles também têm que se manifestar. e explicar para os seus eleitores, porque o entendimento de que você investigar, buscar mais informação, chamar as autoridades a se explicarem, não é relevante nesse momento. Então, talvez entendendo, a gente fazia uma brincadeira ali que, às vezes, através do carnaval, a gente consegue entender parte da sociedade brasileira, talvez entendendo, investigando melhor o que aconteceu. No 8 de janeiro, a gente consiga entender e buscar soluções para uma polarização tão radicalizada como tem acontecido. E quando eu falo polarização radicalizada, é isso mesmo. Você tem um lado radical de um lado, outro lado radical do outro, e muitas vezes um se alimenta do outro e se beneficia. Então, talvez, um pouco do interesse de parte do governo não levar adiante as investigações, tem essa questão das omissões, mas tem também esse interesse que essa polarização perdure, que outros temas não sejam debatidos e que eles tenham controle da narrativa, Bia. E a gente vê até informações, né, Pedroso, que nos bastidores, dentro das conversas de corredores entre os deputados e senadores do PT, a ordem é que isso não avance, que essa CPMI, que não recolham assinaturas dos partidos ligados à OTO ao governo federal, para que ela não avance. E é justamente o lado que sempre criticou a manifestação do dia 8 de janeiro. Por isso que fica até essa sensação de estranheza, porque todo mundo não quer colocar a mesma luz em cima do mesmo assunto. Alguns querem colocar uma luz diferente, outros querem colocar uma luz de outro ângulo. E, de fato, o que é necessário é que todos se unissem, para, de fato, que todos os interesses fossem respeitados. Se um acredita que aconteceu uma coisa, que traga informações sobre aquela coisa, e o outro também que faça nessa mesma movimentação. Mas o que a gente vê é um tentando empurrar para um lado, o outro para o outro, e a verdade, de fato, acaba ficando no meio dessa história e ninguém consegue descobrir todos os pontos necessários sobre isso. Então, vamos lá.